Padre Emerson da Silva voltou a celebrar missa no Santuário da Vida. O sacerdote anunciou o lançamento de um livro em 2025 para celebrar o Jubileu da Esperança. A missa no Santuário da Vida reuniu peregrinos, casais e aniversariante. Vamos comigo? Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura Padre Emerson da Silva iniciou sua pregação no Santuário da Vida cantando e cativando os peregrinos presentes na celebração. O sacerdote destacou o valor da escuta na família. Em casa não pode ter coisa subentendida. Ah, eu acho que ele já imagina isso. Em casa a comunicação precisa ser clara, ser dita e com paciência. Um precisa saber ouvir e precisa também saber colocar em palavras as suas necessidades. Padre Emerson concluiu a celebração saudando o aniversário de Marcos de Matão, que ao lado da esposa Márcia, comemorou 54 anos na Santa Missa. O casal Valdir e Laudineia acompanharam a missa no Santuário da Vida, recebendo as bênçãos do Padre Emerson pelos seus 64 anos de vida matrimonial. A missa no Santuário da Vida foi transmitida ao vivo para todo o Brasil pela Rede Vida.